O professor Tite, a partir desse momento, não trabalha mais conosco. Ele aceitou o convite da CBF. Então, hoje, à tarde, para quem assistiu, foi o último treino que ele trabalhou. No jogo de quinta-feira, de amanhã, ele não dirige mais o time. Junto com ele, também está saindo do Corinthians o Cléber Xavier, que é o auxiliar. O filho dele é o Matheus e o Edu Gaspar. Estou o p*** da CBF, para ser bem exato, pela maneira que eles vieram tirar o Tite daqui. Que maneira foi essa, presidente? A maneira? Não recebi um telefonema do presidente da CBF. Esse é o respeito que a CBF tem com os clubes brasileiros. Nenhum telefonema. Hoje, tentou falar comigo, depois de tudo resolvido. Eu acho que o Corinthians, não eu, o Corinthians merecia um pouco mais de respeito. O Tite, na minha opinião, merece a seleção brasileira, pelo seu trabalho, pela pessoa que é, por tudo que é. A seleção não merece o Tite. A CBF não merece ter uma pessoa como o Tite lá. Eles não estão acostumados a lidar com gente com ética. Esse é o problema. Pela forma sorrateira que eles agiram para tirar o Tite. Eu digo a você, não ia mudar nada se eu recebesse um telefonema dizendo, presidente, nós estamos numa situação complicada, vamos demitir o Dunga ou demitimos o Dunga. E o nome de consenso nacional é o Tite. Eu gostaria de conversar com ele. Posso? Jamais eu iria falar, não pode. Lógico que pode. E não ia mudar o final da história. Então, eu acho que falta ética nas pessoas. Essa é a minha opinião. Se eles querem respeito com um clube como o Corinthians, eu não estou falando porque é o Corinthians, tem que fazer isso com qualquer clube. É o mínimo que um presidente de uma confederação brasileira de futebol tem que fazer. Mas isso mostra a maneira que eles agem, a maneira que eles trabalham, fazer tudo sorrateiramente. É isso que eu não concordo, eu não admito. Eu não admito isso. Eu, graças a Deus, não preciso da CBF para nada. Para nada, para nada. E espero continuar não precisando. E que eles também não precisam de mim. Que comigo a CBF não conta mais para nada.